Fala meu povo, tudo bom? Sabadô! Sabadô, solzão bonito Chegando na praia, né? Chegando na hora de Vila Velha aqui Na orla Aqui é praia de Itaparica, né? Aqui já é Itaparica Aqui já é Itaparica, exato Solzão bonito, pra quem tentando pegar uma prainha Pra quem gosta de ficar É, se queimando Se queimando A questão é que não tá podendo agora, né? Não, não sou mãe de praia Não pode aglomerar Nossa, esses semáforos Redondos, assim Igual o da direita, que não tem essa moldura Eu olho Eu acho que é um negócio meio antigo Ih, deu ruim o carro Ih, deu ruim no Monza Oni É Monza? Não, Versalhes Nossa, esse é antigo E o nome tá no meio A galera adaptou e botou o nome no meio Eles tiraram da beirada Acho que era na esquerda, né? Não sei Botaram no centro Eu lembro uma vez, quando eu morava em Colombo Eu tava querendo comprar um Versalhes desse Eu fui até ver Não é feio, não Versalhes não é feio Mas você gostava quando ele tava na moda? Nossa, olha a cor desse jipe, bicho Uma parada perolada Lindo demais Tá parecendo aquele Volvo que a gente viu lá no... No, no, no... No pão de gasolina Aquele carro que a gente... Foi Volvo, não foi? Você falou que era um Volvo Nossa, é um... É um pérola misturado com gelo Ali, ó, tem gente praticando... Tem, tem a galera do parapente ali Eu nem sei o nome certo, mas aqui tem muito Porque aqui tenta muito A Praça dos Ciclistas Olha o povo atravessando Isso, querida Agora segura o seu skate Atravessando fora da faixa e sem olhar, né? É É, aqui tem esse trecho aqui da praia Tem um espaço pra estacionamento dos carros Uhum Bem legal Se eu não me engano Aí eu não sei se ainda tá acontecendo isso Mas eles faziam um isolamento aqui Eu acho que é no domingo Eu acho que fica fechado aqui Que os carros não andam É E aí a galera pode usar aqui a pista As crianças andam de patins e tal É, pra quem não é de Quinta Grande Vitória Na hora, tanto de Vitória Quanto em Vila Velha A faixa da beira os caras É A guarda municipal separa Com cone pra Pro povo praticar esporte, né? Caminhada, skate, bicicleta Corrida, tanto faz Daí o Daí o povo usa só a faixa da esquerda Eu não sei se essas duas faixas daqui Ou só da direita que eles Bloqueiam Eu não sei Porque não falta que é caminhão de corpo É Aí tem alguém Tem alguém Trocando a ideia com a PM Trocando uma ideia com a PM É Será que tá fazendo a reclamação Ou só tá batendo papo pra trabalhar o trânsito? I really don't know É Como é o meu nome? I really don't know I really don't know Don't know Olha ali ó Ali tá aglomerado de guarda-sol, né? O ônibus Pseudo Transcall O ônibus da Loga, né? Tá sempre aí, todos os dias É Pseudo? Ó Mora aí o ônibus da Loga Ali tem bastante barraquinha, hein? Tem, tem bastante Olha lá Lá também Agora aqui no Aqui no Calçadão Foram trocados os padrões dos quiosques, né? Aí tem as estruturas aí Vocês podem ver São de alvenaria Agora não são mais aqueles quiosques simples São muitos quiosques Mas Elaborados e tal Tem até o número do quiosque Isto é Foram padronizados os quiosques, né? Porque era meio que Vamos dizer Uma bagunça É Cada um construiu o seu aí Meio Fora de padrão Agora tem que ter um padrão É Estipulado, acho Pela prefeitura Sei lá Nossa, olha esse Mitsubishi, cara Como é que é? É o Eclipse? É o Eclipse Caraca, velho Olha essa bunda, velho Olha isso Bunda não Traseiro do carro, né? As luzes Ficam, tipo Mostilosos É, bem no meio do vidro, né? Parece um óculos Que o carro tá usando Ó o carrinho Cochilobes Olha lá Cochilobes Ó O carrinho da coxinha Não é do Zé Cochinha, não As academia As academia gratuitas que tem por aqui Com aqueles aparelhos Aqui à esquerda tem um mercadinho aqui Pequenininho é maneiro o negócio Ele funciona até no domingo Não é casa do pão, não? É bem pequenininho Micro, mas tem de tudo Muito legal É aquele E-Express? É, é o E-Express Mas não é o Drops, é o E-Express Não é o Drops Só um Drops Só um E-Express Só um Drops Só um Drops E aí tem muita castanheira aqui na praia Fazendo sombra pra galera E você tá indo acampar Olha uma linha dele aí nas costas Como é que é? Tá indo acampar? Ou vai saltar de parapente E deu ruim na frente Vai tão demolindo ali O negócio Tem terreno vazio Tem terreno vazio na orna Meu Deus Tá dando sopa Mais um quiosque Ah, mas logo o povo constrói Um edifício As construtoras não perdem tempo não A orna aqui é bonita, gente Eles oferecem milhões Milhões, eu tô exagerando Uma grana boa num terreno pra Ah, mas é milhões mesmo Porque às vezes quem tem o terreno ali Acaba ganhando não sei quantos apartamentos no prédio E cada apartamento vale quanto? É, vale Um milhão, uns 500 mil, 800 mil Não, mas tu fala Eu exagerei milhões como se fossem muitos milhões Não são muitos É igual aquela conhecida nossa lá Que o terreno era da família Construir o prédio lá E ela falou que eles tem o quê? Três apartamentos lá? Dois, nossa Não é na orna, mas... Então, eu conversei com o rapaz também Ele falou que logo no começo da Praia da Costa aqui Começo que eu digo Antes de dar urbanização Antigamente, é Sim O pai dele tinha um terreno Uma casa bonita Mas não era de tanto valor Daí quiseram comprar Ele não queria vender Eles ofereceram Quatro apartamentos Nossa, quatro Ele mora em um e aluga três De frente pro mar Nossa Pouco dinheiro E um na cobertura É Ricardo Não é Ricardo não Parecia igualzinho Ah, tá todo mundo agora Você tá ruim das vistas, hein? Ai, meu Deus do céu Como é que é que a gente tá falando? A gente tá falando agora dos apartamentos, né? Aqui, ó Essa academia aqui é a academia grande mesmo, né? Do lado aí do Morse É, dois aparelhos, né? Nossa, aquilo ali é quente pra cacete Ninguém vai sentar no... Ninguém vai sentar no... No final de semana desse Que o negócio não é coberto Né? Não tem teto e tal Quente pra caramba O pessoal nem... Nem vai lá Esse negócio tudo de metal Aí você imagina O cara aí que você tava falando Tem quatro apartamentos Um ele... Um ele... Mora E o outro ele é louco Estamos chegando aí na curva dos pescadores, né? Quase em Beverly Hills É Isso aí então, galera A gente mostrou um pouquinho da... Da orla de Vila Velha aqui pra vocês Se gostou do vídeo Deixa um likezinho Compartilhe, comente É isso aí Valeu Um abraço